Música Oi pessoal, hoje vamos fazer um vídeo muito legal Que é... Explorando a trainha Será que a gente pode encontrar o que? Um diamante? Ou alguma coisa muito antiga Nós vamos explorar Ah, e quem segue o meu Instagram tem foto nova Deixe seu like e se inscreva no meu canal, tá? Então vamos começar essa aventura Vem comigo Vamos lá nadar Música 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 Música